O Nate vai caminhando e diz que nós vamos ver o que essa gata tem pra dizer. O Nate se apresenta e pergunta o nome dela, mas como ela nem sequer responde, ele pergunta se ela não vai nem dizer o nome pra ele. Ele pergunta se vai ser assim mesmo e diz que está perdido e pergunta se ela pode ajudá-lo, mas em seguida deseja um ótimo dia pra ela. E agora, quando ela volta batendo na porta dele, ele pergunta o que ela disse. Ela pergunta se o nome dele é Nate, mas ele fala que quer saber porque ela está batendo na porta do carro dele assim. Ela pergunta o que ele queria, mas aí ele fala que ela que vai dizer. Ele fala que tentou conversar com ela, mas que ela não estava interessada e que ele está tentando descobrir porque ela está ali agora. E ela pergunta se ele quer sair pra comer alguma coisa, mas ele fala que não está com fome. Ela fala que assim ela poderia mostrar o lugar pra ele. Ele agradece e fala que não precisa porque ele pode buscar informação na internet. E como ela fala que gostaria de dar uma volta com ele, ele pergunta se é verdade e fala que não pareceu que ela quisesse falar com ele e pergunta porque agora ela quer. Ele fala que por um segundo achou que ela fosse muda. E ela pergunta porque ele está agindo assim e pergunta se ele vai ou não. Ele pergunta o que e ela pergunta se ele vai ou não e o chama pra ir. Ele fala que não está acreditando e pergunta se ela está falando sério e em seguida ele diz que não vai. Ela pede mais uma chance e ele pergunta se ela deu uma chance pra ele. Ele fala que sente que não deva dar mais uma chance pra ela porque ele tentou conversar com ela e ela não demonstrou nenhum interesse. E que agora ele está confuso porque ela está querendo falar com ele depois de ter visto o carro dele. Bom, e assim do nada ela diz que talvez eles possam morar juntos, mas ele diz que ele não a conhece. Ela fala mas que eles podem e o Nate pergunta se ela sabe o nome dele e ela diz que o nome dele é Nate. Ele fala que ela sabe o nome dele porque ele disse, mas que ele não sabe o nome dela porque ela não quis dizer. E depois que ela diz o nome pra ele, ele fala que entendeu e diz que é um prazer conhecê-la. E em seguida ela pergunta se eles vão sair, mas ele diz que não e fala que ele vai sozinho. E mais uma vez ela o chama pra ir, mas ele diz ir pra onde? Ela fala que vai levá-lo por aí e que ela conhece alguns lugares. Mas ele fala que ela não queria conversar com ele no começo e porque agora ela quer. E como ela fica sem saber o que dizer, ele fala que ela nem sabe responder ou porque ela quer conversar com ele e que ele não quer desperdiçar o tempo dele. Ela fala que vai compensá-lo pelo começo e ele pergunta como e ela diz que vai mostrar pra ele. E ela também pede desculpa e ele pergunta desculpas pelo quê. E ela diz por ter o ignorado no começo. Ela fala que sente muito e diz que não vai fazer isso novamente. Então ele fala que tudo bem e diz pra ela entrar no carro. E já nesse momento dentro do carro ele fala que sinceramente ele não sente que ela realmente esteja interessada nele. E diz que ela voltou correndo depois de ver o carro dele. Ela fala que não importa o tipo de carro que ele tem e ele pergunta se é verdade. Ela fala que não, então ele pergunta se de qualquer maneira ela iria voltar pedindo desculpas e ela diz que sim. Ele pergunta se ela não é interesseira e ela pergunta se é ela e diz que não. Ele fala que ainda que ela diga isso ele acha que ela é interesseira e ela diz que ela lamenta que ele pense assim. Ele pergunta se ela entende porque ele pensa assim e fala que a energia dela mudou completamente depois que ela viu o carro dele. E como ela fica em silêncio ele pergunta se ele está errado e ela fala que ele não sabe as intenções dela. Ele pergunta quais e ela diz que já ia voltar pedindo desculpas e que ela realmente gostou dele. Ele fala que não gosta de perder o tempo dele com interesseiras e que sendo assim ela pode sair do carro dele. E ela diz que pra ela tanto faz. Ele deseja uma ótima caminhada pra ela e ela diz que pra ele também. Ele fala que no caso dele ele não vai a pé e sim de Rolls Royce. Quando essa garota passa pelo Tam ele fala que ela é um presente de Deus e que ela é muito linda e em seguida pergunta se está tudo bem. E ela responde dizendo que ela não precisa de ninguém falando gracinha pra ela hoje. Ele fala que não está dando em cima dela mas que ele gostaria de tirar uma foto dela pra fazer uma miniatura pra colocar no canal dele no YouTube. Ela pergunta se ele trabalha com redes sociais e ele diz que sim e fala que além disso ele é fotógrafo. E já ela diz que ela é modelo. Ele pergunta se ela gostaria de tirar foto e fala que seria bom pra ele mas que também seria bom pra ela. E ela fala que é claro e pergunta por que não. Ele fala que está perfeito e conta pra ela que o canal dele está entre os melhores quando o assunto é carro de luxo. Ela diz que não entende muito sobre o assunto mas que o namorado dela gosta muito de carros esportivos. E ele fala que então ela tem namorado. E ela fala que é verdade mas que ela acabou de se mudar do Brasil e que ele ainda mora lá. E ele fala que entendeu e diz que vai tirar foto. E depois de tirar foto ele fala que ficou muito bom mas que também foi fácil porque ela é muito linda. Ela pergunta se ele quer aproveitar que ele está com o telefone e pegar o número dela e quem sabe mais tarde eles possam fazer alguma coisa. E ele fala que pensou que ela tivesse dito que ela tem namorado. E ela fala que ele não precisa se preocupar com isso porque ele está no Brasil. Ele fala que entende e pergunta se ela gosta de sushi. E como ela diz que sim ele a convida para almoçar. E em seguida ele diz que vai abrir a porta pra ela. Ela fala que é claro que o carro é dele e pergunta se não é isso. Ele fala que com certeza e diz que na verdade esse é apenas um dos carros dele. Ele fecha a porta e diz que essa veio direto do Brasil. E antes que ele entre no carro ela fala. Olha pra isso, uau! E ela diz pra ele que ele fica ótimo nesse carro. Ele agradece e fala que esse é um dos carros dele e fala que esse é um Bentley. Ele pergunta se ela sabe o que isso significa. E ela diz que não e pergunta o quê. E ele fala que significa que ele é o Ken e que ela é a Barbie dele. Ela fala que isso é perfeito, chama de Ken e diz pra eles darem uma volta. Ele pergunta por que uma mulher tão bonita como ela está andando sozinha se ela tem namorado. E ela fala que já disse que o namorado dela está no Brasil e pede pra ele parar de ficar mencionando o namorado dela. Então ele fala que vai mudar de assunto e fala que ela vai ficar muito conhecida depois de aparecer no canal dele. E ela diz que ela quer saber se ela vai ficar famosa. E ele diz que com certeza e fala que ela vai ficar famosa no mundo inteiro. Ele fala que todo mundo vai ver do que ela é capaz, inclusive o namorado dela. E ela diz que tudo bem. E quando ele mostra o canal pra ela, ela pergunta, interesseira? Ele diz que sim e fala que isso é engraçado e pergunta se ela não é interesseira. Ela fala que está vendo, mas que isso não é legal. Ele fala que isso é muito legal e que na verdade o canal dele é sobre interesseiras e mostra a câmera pra ela. E quando ele fala que o namorado dela vai saber, ela fala que isso é ridículo. E já ele pede pra ela não bater na câmera dele. E mais uma vez ela fala que isso foi ridículo, mas ele fala que o lado bom é que o namorado dela vai saber. E ela fala que vai embora, mas diz pra ele apagar o vídeo. E já ele fala que não pode apagar porque ele precisa mostrar para o namorado dela. E ele termina dizendo que ele só quer que ela saiba que ela vai estar no canal dele no YouTube. O Nate começa o vídeo dizendo que ela ficou muito bem nesse vestido rosa e em seguida pergunta o nome dela. Ela fala que está bem e já ele diz que pode ficar melhor e que só precisa falar com ela por dois minutos. Ele pergunta porque ela está fugindo da vida dele assim e também pergunta se ela tem namorado. Ela fala que não tem namorado, mas que ela simplesmente precisa que ele a deixe ir. Ele deseja um ótimo dia pra ela e fala que com certeza vai deixá-la ir. E dentro do carro o Nate diz que é engraçado ver essa cena. O Nate pergunta se está tudo bem e ela diz que está tudo bem, então ele pede pra ela dar a volta. Ela pergunta se o nome dele é Nate e ele diz que sim, então ela fala que o nome dele é Silvana e ele diz que é um prazer conhecê-la. Ele pergunta pra onde ela estava indo e ela diz que só estava dando uma volta. Ele fala que na verdade ele acabou de se mudar pra Los Angeles e que ele estava tentando conhecer novas pessoas, mas que ela não parecia estar muito interessada em conversar com ele. Ela fala que não é verdade, então ele pergunta se não é verdade porque ela disse que ele precisava deixá-la ir. Ela fala que se arrependeu de ter dito isso e que por isso que ela resolveu voltar, e ele diz que entende. Ele fala que desde o começo a achou muito bonita, mas que ela não parecia ter gostado dele. Ela diz que é muito tímida e que além disso ela não pode demonstrar muito interesse logo de começo. Ele pergunta se ela ficou tímida no começo e ela diz que sim, então ele pergunta se agora ela está melhor e ela também diz que sim. Ela pergunta se o carro é dele e ele fala que ela está vendo ele dentro do carro e diz que sim. Ela fala que poderia ser de algum amigo dele, mas ele fala que trabalha muito pra isso. Então ela pergunta o que ele faz. Ele fala que é empreendedor e que ele tem negócios em ramos diferentes. Ele também pergunta o que ela faz e como ela diz que é enfermeira, ele finge uma tosse e fala que ele está doente e pergunta se ela pode cuidar dele. Ela fala que pode, mas que pra isso primeiro ela precisa entrar no carro. Ele pergunta se ela quer entrar e ela diz que sim e em seguida ele fala que ela parecia estar com pressa. Ela fala que não tem planos pra hoje, não tem namorado e que vai depender dele. Ele fala que realmente foi um prazer conhecê-la e diz que vai embora. Ela pergunta se ele tem certeza e ele fala que ela não se interessou por ele no começo e ela diz que agora ela está interessada. Ele pergunta se ele faz o tipo dela e como ela diz que sim, ele fala que isso é muito louco porque não é o que parecia no começo. E ele ainda fica ali mais algum tempo fazendo o jogo duro, mas por final acaba deixando entrar. E já nesse momento, depois de algum tempo ali dentro do carro conversando com ela, ele fala que até gostaria de levá-la pra sair, mas que ele não consegue parar de pensar que ela não queria conversar com ele até ver o carro dele. Ela fala que ela sente que ele entendeu tudo errado porque ela não voltou por causa do carro dele e fala que ele deve ter autoestima baixa e pergunta se ele não acha que ele deveria se valorizar. Ele pergunta se realmente ela acha isso e fala que ele tem certeza que se ele não tivesse esse carro, ela não teria voltado. Então ela diz que ele não é Jesus pra saber o que poderia ter acontecido. Ele pergunta se é verdade e diz que não precisa de tanto porque tudo isso ficou muito claro. Ela pede desculpas e fala que ele realmente tem um carro legal, mas que ela voltou porque ela gostou dele. Ele fala que ficou muito claro que o humor dela mudou completamente depois de ver o carro. Ela fala que é verdade e que admite que o humor dela mudou. Ele diz que sim e fala que ela é interesseira e que ele não curte e que sendo assim vai ser melhor ela sair do carro dele. Ela pergunta se ele tem certeza e ele diz que sim. Ela pede pra ele dar uma olhada e mais uma vez pergunta se ele tem certeza. Ele fala que ela é muito bonita, mas que isso não faz diferença agora e que vai ser melhor ela sair do carro dele. E mais uma vez ela pergunta se ele tem certeza e ele diz que sim e deseja uma ótima caminhada. Ela pergunta se ele vai abrir a porta automaticamente e já ele diz que é só ela puxar a maçaneta. Ele diz pra ela ter uma boa caminhada e mais uma vez ela pergunta se ele tem certeza. Ele fala que com certeza e que se ela tivesse falado com ele logo no começo, tudo seria diferente. Ela fala que está tentando conversar com ele agora, mas ele diz que agora é tarde demais. O Nair se aproxima e pergunta se está tudo bem e em seguida diz que ela é incrível e que ela tem uma pele linda. Ela agradece e ele pergunta o nome dela. E ela diz meu nome, meu nome e por final acaba dizendo o nome dela. Ele fala que é um prazer conhecê-la e ela também diz que é um prazer conhecê-lo, então ele pede pra ela esperar. Ela pede desculpa e diz pra ele que ela não está com muito tempo. Ele fala que acabou de se mudar pra cidade e que está tentando fazer uma nova amizade e que ela parece ser uma ótima pessoa pra isso. Ela fala que no momento ela não está querendo fazer novas amizades e ele pergunta se é verdade e também pergunta se ela tem Instagram, mas ela diz que não gosta de redes sociais. Ele pede o número dela, mas ela pergunta como ela vai dar o número pra ele, sendo que ela nem conhece ele. Ele fala que a cidade de Houston é muito grande e ela diz que talvez ele possa ter sorte e ele fala que respeita isso e se despede dela. Ele caminha em direção ao carro e diz que ele já tem muita sorte. Ela pergunta se o carro é dele e já ele pergunta o que ela disse. Ela pergunta novamente e ele fala que não está ouvindo e pede pra ela chegar mais perto. Ela pergunta se o carro é dele e ele diz que sim e pergunta o que aconteceu. Ela pergunta se ele ainda quer o número dela, mas ele fala que não precisa porque ela disse que não tem interesse em fazer um novo amigo. Ela pergunta porque ele não disse que esse carro era dele e ele fala que isso não importa e ela diz que importa um pouco. Ele pergunta se o carro é importante pra que ele possa conhecê-la e ela diz que não é o que ela quis dizer e ele fala que é o que está parecendo. Ela fala que não foi isso que ela disse e já ele diz que se é só isso que ela tem pra dizer, ele vai embora. Ela pergunta se ele não quer o número dela, mas ele fala que não precisa. Ela pergunta se ele está falando sério e pede pra ele parar de fazer jogo duro e já ele pergunta porque ela está segurando a mão dele. Ela fala que não vai segurar mais a mão dele e já ele diz que ele quer saber porque ela mudou de ideia assim tão rápido. Ele fala que a energia dela mudou completamente e ela diz que só está tentando ser amigável e ele pergunta por que só agora. E depois que ela diz pra ele que ela mudou de ideia, ele pergunta o nome dela. Ela diz o nome pra ele e ele fala que é um prazer conhecê-la. Ele pergunta de onde ela é e ela fala que é dali mesmo de Houston. Ele fala que talvez ela possa mostrar o lugar pra ele e ela diz que pode fazer isso. Ele fala que realmente ela é incrível e em seguida a convida para entrar. E nesse momento da conversa, ele pergunta se ela tem muitas amigas e ela diz que sim. Ele pergunta se elas são bonitas e já ela pergunta porque ele quer saber disso. Ele fala que está pensando em fazer uma festa e que ele pode também chamar os amigos dele e pede pra ele dar uma olhada nas amigas dela. Ele fala que as amigas dela também são muito bonitas e pede o número dela. Ele fala que pegou o número dela e pergunta se ela quer dar uma volta pela cidade. E como ela diz que eles não vão fazer isso, ele pergunta por que não e fala que eles são amigos. Ela fala que ele não passou uma boa impressão pra ela falando das amigas dela. E já ele diz que pelo menos ela foi sincera e diz que ele vai ser também e fala que ela também não passou uma boa impressão pra ele sendo interesseira. E ela pergunta interesseira e ele fala que ela voltou imediatamente depois de ver o carro dele. Ela fala que não voltou por causa do carro dele e já ele diz que isso está claro e deseja pra ela uma ótima caminhada. Então ela dá um bom dia pra ele e já ele deseja um ótimo dia pra ela. Tchau, tchau. Tchau, tchau.